Um pouquinho do acerto, do passe final principalmente, né? E aí vem, olha o Gabriel agora na tentativa, rola atrás pra Cupincha, pra cima do Tevez, ele rola atrás, chegou pro Joaquim, na individual, na canhotinha do Joaquim, toca atrás, Cupincha, atravessa o jogo, chegou pra o Tony, o Tony que é, na habilidade, na vontade, na garra, no chutaço, olha aí, voltou pro Gabriel! GOOOOOOOL! A PF, chega lá, Gabriel, no chute do Tony, rebote do Renan, e o Gabriel tava no lugar certo, na hora certa, pra meter, pras redes e fazer o primeiro gol do jogo, 1 a 0, a PF, Rodrigo! Abre o placar da PF, numa jogada bonita do Tony, velocidade, olha o Tony de novo, deixou pro Joaquim, e a bola vai pra fora, conclua, Rodrigo? E daí você foi cirúrgico no teu comentário. Ah, da equipe da PF, tentando de tudo que é jeito agudo, é 1 a 0, o gol dele, Gabriel com a 16, mais uma vez pra Tevez, marcação do Cupincha, volta atrás, atravessa o jogo pra Hugo, chega no fundo pra Tapincha, marcação firme na hora certa do Baiano, tira de lá o Tony, pode ser agora, bela jogada agora, Tony, 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 GOOOOOOOL! A, 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 P, F, chega lá, Tony é o nome do gol, Tony é o nome da emoção, 2 a 0 no placar, Rodrigo! Com o craque do jogo, escolhido pela equipe do Resenha, com méritos para André, na sua estreia com a PF, senta o mar gol, fazendo pelo menos 3 defesas difíceis, vale ressaltar o Cupincha, que está entregue, exausto, pela partida e grande participação que teve, mas o craque do jogo. E aí Obrigado.